Se recordar é viver, a partir de agora você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. O Vila sempre teve uns torcedores muito corajosos. Foi lá, pegou os três fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no estantinho. O ambiente era muito pesado, a emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho, a gente atacando e não conseguia fazer o gol. Primeiro tempo estava 2x0 para o Vila, mas o Ed foi para o Vechar. Aí na fúria nossa lá nós agredimos fisicamente alguns jogadores e fomos para o campo ganhando 5x2. Está no ar, futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção Preparou Correu E chutou Nascidos na Bahia, seu Adolfo e Dona Honória decidiram deixar o estado natal e com 5 filhos, seguiram rumo ao centro-oeste do Brasil, onde estava sendo construída a nova capital do nosso país. A expectativa de que o futuro estaria em Goiás. Não demorou para que o futebol assumisse o controle das rédeas da família. Com a habilidade correndo nas veias, três jogadores abrilhantaram nossos gramados, jogando por Anápolis, Vila Nova e Goiás. Um deles foi ídolo no Vila Nova, campeoníssimo na época conquista de 1973. Logo, o futebol brasileiro se rendeu a sua velocidade técnica. Foi parar no Santos de Pelé, onde se tornou mais um dos parceiros do rei. Hugo Fernando, ou simplesmente Fernandinho Pequeno Polegar, é o nosso personagem neste domingo. O futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Neste domingo, o futebol de Goiás e suas histórias, vem a casa de Hugo Fernando Bonfim Queiroz. Ele, que nem é conhecido por esse nome. Se você disser assim, Geliese, será que o torcedor colorado vai lembrar quem é? Pouquíssimos, Vinícius Tondo, com certeza por este nome de batismo, pouquíssimos vão lembrar dele. Mas ao falar o apelido, aí você pode ter certeza que o nome dele ecoa em toda a torcida colorada, e não só na torcida colorada, como em quem acompanhou o futebol goiano, em seus áureos momentos. E por Hugo Fernando, o Fernandinho, quem foi Fernandinho? Fernandinho veio da Bahia, de Santa Maria da Vitória, ainda criança, filho de Adolfo Queiroz Monteiro e Honória Bonfim Queiroz. Viemos na época da inauguração de Brasília. Meu pai era caminhoneiro, comerciante caminhoneiro, e transportava o pessoal, os paus de araras, os conhecidos paus de araras. Então, aquilo fazia o vínculo, fazia uma ligação da Bahia com Brasília, com Goiânia e com Anápolis. E foi numa época dessa, uma época forte de mudanças, o Brasil estava crescendo, Brasília construindo, que nós viemos para Goiás. E como é que foi para vocês essa mudança? Quando soube assim, nós vamos para Goiás, nós vamos para o Sul, porque esse é o termo que normalmente no Norte e Nordeste usam. Como é que foi para vocês ali, jovens? O meu pai, como tinha um contato contínuo, né, de ida e volta, então ele contava as histórias e a gente tinha uma expectativa em conhecer, sabe? Ficava sonhando de uma cidade grande como Brasília, como Goiânia, né? Porque Santa Maria era uma cidade pequena, cortada por um rio, de um lado é Santa Maria e o outro é São Félix. Então, já era uma convivência praticamente, na infância, deixa muitas recordações, porque tem muito lugar para você brincar, para você divertir, para você jogar bola nos campos de areão, que na Bahia tinha muito, lá nos campos perto dos rios. Isso sempre marcou a minha vida, essas recordações de infância. Mas o futuro estava em Goiás, né? O Brasil estava crescendo, Brasília construindo, meu pai caminhoneiro, então a gente tinha aquela vontade de mudar para cá. Foi exatamente isso que aconteceu. Meu pai mudou para Anápolis. Primeiramente, nós estivemos no interior de Goiás, perto de Goianés, uma cidade chamada de Santo Isabel. Ficamos lá dois anos, meu pai continuou e eu vim para Anápolis para estudar, porque naquela época o interior era pouco assistido na educação. Então, eu vim para Anápolis. Foi nessa época que eu comecei a frequentar o departamento amador do Anápolis, que estava iniciando também. Era bem no início, quem iniciou foi praticamente o meu tio, que jogava no Anápolis, o Reinaldo Dadá, conhecido. E ele que ajudou a fazer o infantil do Anápolis. E nessa leva eu fui. Passei no teste, tinha aquelas peneiradas, como sempre acontece, a gente passou no teste. Foi aí que surgiu esse vínculo entre eu e o Anápolis. Fernandinho, e o futebol, antes de você, no caso do seu pai, seus tios, já estava no sangue da família? Eles também gostavam de jogar? Ou você começou quase que por acaso a jogar bola? Não, a minha família já tem um vínculo no futebol através do meu tio Reinaldo, que era profissional da região da Bahia, de Barreiras, Bom Jesus, da Lapa. Agora já tem outro que está no Flamengo. Mas o melhor jogador daquela região foi exatamente o Reinaldo, meu tio. Então quando ele veio para a Anápolis, ele jogava no Anápolis e eu fui acompanhá-lo, assisti-lo às partidas e acabei continuando, dando sequência à carreira dele. Então foi aí esse vínculo que me ajudou e eu continuava. E não é só o Reinaldo na sua família e você que viraram jogadores profissionais, vamos dizer assim, que disputaram jogos. Tem também o Zé Teodoro e o Bonfim. Como é que é? Como é que é essa família? É todo mundo pelo setor direito? É, realmente o Zé teve a felicidade, nós tivemos a felicidade de contar com os jogadores que vieram em seguida, né? O Zé Teodoro, o Gilson Bonfim, que saíram daqui da Vila Nova, foram fazer um teste, uma peneirada no Goiás. Na época a gente estava em evidência, o Vila com a equipe muito boa, sempre conseguindo títulos. Então a gente tinha, o Vila com a sua força, da sua torcida, a gente tinha muita projeção. Os jogadores como o Guilherme, né? Tinha outros jogadores, o Linco, inclusive jogou no Vila Nova. Esse momento era um momento muito interessante. E exatamente foi nesse momento que nasceu o Zé Teodoro e o Gilson Bonfim, que foram fazer uma peneirada no Goiás e acabaram se destacando. Sem contar que era meu irmão, né? Eles não contaram. Não contaram. Você acha que senão eles teriam tido problemas? Não, eu não sei, porque eu tive problema depois, que quando eles foram escolhidos, foram selecionados, que saíram meus irmãos, foi um problema sério no Vila Nova. Porque eu não tive nada a ver, eles saíram daqui da Vila Nova, numa bicicletinha os dois, e foram fazer o teste lá no... Eu estava viajando, jogando com Vila Nova, quando eu cheguei estava a confusão armada. O Goiás já tinha assinado o contrato de amador naquela época, né? Porque eles, Goiás, é esperto, rapaz. Fizeram o contrato, deram assistência médica muito boa, odontológica, os meninos, aí eles deslancharam no Goiás. E esse início para eles, eles tiveram que carregar aquele peso de ser o irmão do Fernandinho? Eu acho que um pouco, né? Não é tanto não, mas eles têm muita personalidade, principalmente o Gilson Bonfim, que ele, o teste para ele era brincadeira, ele tinha essa força interior, quando ele chegava nos clubes ele já arrebentava mesmo, fazia grandes campanhas. E o Zé foi mais problemático, que ele tinha um esquema diferenciado, ele era menos técnico e mais valente, mais corajoso. Foi nesse, um pela técnica e outro pela liderança e pela coragem. E contando os três, quem jogou mais bola aqui na casa? Eu acho que quem jogou mais bola foi o Zé Teodoro, porque ele chegou na seleção brasileira, né? Foi um ponto importante, né? Que quando me perguntam eu já coloco logo. Zé, eles falam que foi eu, porque eu tive a oportunidade de jogar com o Pelé. Realmente foi um momento de vibração para a família, para o estado de Goiás, né? Para o Vila Nova também. Mas o Zé, eu acho que foi o que atingiu, chegou mais alto. Fernandinho, você disse que os dois foram para o Goiás, aí você teve problemas lá dentro do Vila. Mas e dentro da família? Como foi essa questão? Então, houve assim, alguma, alguma, algo assim, não, não vão para o Goiás, vão para o Vila. Como que foi assim? Como que a sua família, de um modo geral, recebeu o fato dos seus dois irmãos? Você já era naquele momento um grande ídolo colorado, apontado por alguns, inclusive, como a maior ídolo do Vila Nova. Como que foi os seus dois irmãos para a sua família irem jogar no Goiás? Uma coisa, um ponto, eu vou colocar para vocês o seguinte. Lá nós somos dez irmãos, né? Cinco nasceram na Bahia, né? Inclusive, eu nasci na Bahia, em Santa Maria da Vitória. E esses cinco, eles eram todos vilanovenses, todo mundo vilanovense. Porque eu estava no momento bom, fazendo uma boa carreira, né? Todo mundo torcia para a gente. Os que nasceram em Goiás, que é o caso do Zé, o Gilson, o Elves, a Tânia. Então, esse tudo é torcedor do Goiás, porque o Zé estava em evidência nessa época. E quando tinha Vila e Goiás, era um problema sério, né? É, problema sim, em termos, né? Era divertido, porque a gente brincava muito. O pessoal fazia muita entrevista para fazer essas colocações. Isso facilitava, era bom para a gente ir passando o tempo. Bom, vamos encerrando esse primeiro bloco, aqui no Futebol de Goiás e Suas Histórias, que nossa atração, João Paulo de Medeiros, hoje é o Fernandinho. E, a partir de agora, ficamos com... Quadro Linha do Tempo. Linha do Tempo. Década de 30. Em 13 de julho de 1931, era fundado o Clube Recreativo Atlético Catalano. O Leão do Sul, o craque de Catalão, considerado um dos clubes mais antigos do futebol goiano, que conquistou, até hoje, dois títulos estaduais da primeira divisão. Em 1967, ao bater o Atlético em pleno estádio Antônio Ascioli, e em 2004, ao superar o Vila Nova nos pênaltis. Década de 80. No dia 13 de julho de 1987, o Atlético confirmou a contratação do técnico gaúcho Cláudio Duarte. O novo treinador rubro-negro, inclusive, viu o jogo entre Dragão e a Napolina no estádio Antônio Ascioli. Em sua chegada, o treinador de escola gaúcha fez questão de conhecer todo o grupo de trabalho, mas lembrou que o time não estava bem, e que trabalharia com seriedade para colocar o Atlético em uma melhor situação. Década de 2000. No dia 13 de julho de 2003, o Vila Nova deixou escapar uma vitória em pleno estádio Serra Dourada, e a chance de se aproximar do grupo de classificação para o mata-mata da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tigrão ficou no empate com o Marília, 1x1, sendo que o gol colorado foi marcado por Aldrovane. O Vila Nova esteve em campo naquele dia com Emerson, Fábio Bahia, Igo, Nailton e Cleiton, depois Edinho, Batata, Souza, Giancarlo, depois Mirandinha e Luciano, depois Adriano. O ataque com Aldrovane e Zinho. O técnico era Humberto Ramos. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta em mais uma edição do Futebol de Goiás, desta vez com o Fernandinho, ele que é a nossa atração nesta edição de hoje. O Futebol de Goiás que tem o oferecimento de tintas colatex pintando com arte. João Paulo. Estamos aqui na casa de, talvez para muitos, o maior ponta direita da história do Vila Nova, Fernandinho, que tinha uma habilidade muito grande e que marcou a época com a camisa colorada. Mas antes de defender o Vila Nova, ele começou o futebol lá em Anápolis com a camisa do Galo. Como que foi essa história, Fernandinho? É, teve aquele início, como eu te contei, de infantil, depois passei a juvenil e me destaquei nos campeonatos de juvenil. Inclusive, uma foto que você estava vendo nesse momento aí, uma seleção goiana de juvenil. Eu participei, junto com Tuíra, com Chico, com Silvinho, com vários jogadores que foram grandes atletas da nossa época. Então, foi ali que começou, do Campeonato Brasileiro de Amador, que foi esse que eu participei. Aí, em seguida, eu assinei o contrato profissional com o Anápolis, em 1967. Ganhamos a Copa Goiás, né? Copa Goiás. E dois anos, ficamos em vice-campeão no ano seguinte. Então, o time tinha uma participação muito grande. Eu, graças a Deus, participei bem, inclusive em vários jogos contra times grandes lá em Anápolis. E isso me tornou mais conhecido. E naquela época, existia um complexo, né? Que persiste até hoje. Que jogador do interior não joga na capital. Normalmente, eles vêm e voltam. E eu, aquilo, eu peguei como princípio básico da minha carreira. Falei, não, eu vou para Goiânia. Foi quando eu vim para o Campinas e vou ficar em Goiânia. Graças a Deus, eu me transferi para o Campinas, que era um time muito bom, bem dirigido, com vários diretores naquela época. Fizendo um grande time, mas ele durou pouco. Porque não tinha torcida. E a torcida, nós fomos encontrar onde foi? No Tigre da Vila Famosa. É aí que foi um namoro e um noivado. E um casamento longo. Que até hoje, a torcida do Vila tem esse carinho por mim e eu por ela. Fernandinho, e lá em Anápolis, nessa época, até hoje, a gente vê que lá em Anápolis se fomenta muito a rivalidade com os times de Goiânia, né? Como que era o Anápolis a rivalidade dele ali, nesse seu tempo? Tanto com as outras equipes lá de Anápolis, como o Ipiranga e a Napolina. E como era a rivalidade do futebol anapolino com o futebol goianiense? Naquela época é o seguinte, o Anápolis era um Vila Nova, né? Um time mais forte da cidade. Muito financeiramente bem alicerçado pelos diretores, normalmente donos de armazéns. Tem vários deles que até hoje continuam ajudando ainda o Anápolis. Então, o Ipiranga era um time mais elitizado. Então, surgia essa briga. A Napolina era a terceira colocada. Era chata, era aquela que era inconveniente, né? E surgia sempre brigas em Anápolis, mas em Goiânia, quando a gente jogava contra Goiânia, o futebol de Anápolis era melhor do que o de Goiânia. Naquele período, nós sempre ganhávamos, ganhámos um campeonato de 65, né? Que foi anterior a mim, eu era infantil na época, mas nós tínhamos muita força no interior. E o futebol goiano só vai pra frente quando o interior é forte. Porque isso projeta nos campeonatos, dá força pro torcedor e nós estamos precisando voltar a isso novamente, né? Vivenciar essa rivalidade do interior com a capital. Fernandinho, e aí você disse que veio para o Campinas. Quais lembranças que você tem dessa sua passagem pelo Campinas? Ali o Campinas era um time que estava se profissionalizando naquele momento. Porque, assim como você disse há pouco, o time tinha muitos dirigentes famosos, né? Homens de respeito aqui em Goiânia. Como foi essa sua passagem pelo Campinas? Por que você acha que o Campinas não deu certo? Pela falta de torcida. Eu acho que todo futebol, todo futebol coletivo, existe uma... O que impulsiona é a torcida, rapaz. É a paixão, né? E o Campinas não tinha essa paixão. Realmente foi evidenciado, se teve muito bem no campeonato daquele ano, né? Com um time muito bom, mas não conseguiu projetar. Aí foi a decadência. E você até me destaca, assim, que antes da gente iniciar o bloco, a gente estava conversando na hora do comercial, e você dizia que depois de sair do Anápolis, você atuou no Grêmio Anapolino. Anapolino, como é que era atuar por uma outra equipe, assim, dentro de Anápolis? É, o Grêmio foi a reunião, né? Do Ipiranga, do Anápolis, dos dois clubes maiores, e pra tentar competir com o Goiânia, que a coisa aqui era complicada, você tinha que ser bom, senão você... Vila, o Vila tinha um timaço, o Atlético, o Goiânia, que estava naqueles momentos, né? E então a gente tinha que fazer bons times. Então eles se uniram pra fortalecer. Só que não deu resultado, né? Não deu resultado e voltou novamente. Ipiranga, Anápolis... Ipiranga não. O Ipiranga não voltou mais. O Anápolis voltou e a Anapolina. Aliás, o Grêmio... Eu tô me perdendo um pouco aqui, agora eu sei. Foi a reunião pra fazer o Grêmio. E nesse time do Grêmio, as torcidas se chocavam dentro de campo. Na época dos jogos, elas se trituravam do Anápolis e Ipiranga. E acabou... Isso foi o que mais prejudicou a sequência do Grêmio nos campeonatos. Enquanto isso, a Anapolina aproveitou pra poder alavancar, né? Exatamente. A Anapolina, se... Aqueles torcedores que ficaram em desacordo com a união que foi feita, passaram pra ser pra Anapolina. E ela começou a se projetar, fazendo bons times. Aí que a Anapolina cresceu. E nesse intervalo entre você jogar pelo Anápolis, o Grêmio Anapolino e também o Campinas, o Vila quase perdeu a chance de ter o Fernandinho? Você queria ser médico? É, realmente. Meu sonho era ser médico. E eu tinha juntado algum dinheiro, né? Como iniciando a carreira, mas eu fui atrás do meu sonho. E fui pra Brasília fazer curso preparatório pra medicina. Nesse período, quando se fundou o Grêmio, o Grêmio foi atrás de mim na época, né? E eu falei, né, eu volto. Mas assim, vocês me dão um carro de... Um carro na época era um Fusca, de luvas. Que era um fenomenal. Aqui em Goiás teve dois no início. Só eu e o Guilherme ganhamos carro de luvas. Então eu voltei, rapaz. Adolescente. Adolescente não, garoto. 18, 17, 18 anos. Voltei pra Anápolis. Aí foi serenato um em cima da outra. O negócio complicou. Aí eu não passei no curso de medicina. Fiz economia depois aqui na Católica, né? Sou formado em economia pela Católica. E se você se tornasse médico, você iria pra qual especialidade? Psiquiatria. Queria mexer com os doidos? É. As relações humanas são interessantes, sabe? Então eu gostaria muito de trabalhar nesse ramo. Tomar essa decisão de voltar, além do incentivo do Fusca, foi difícil desistir do sonho de ser médico? Ou o sonho de ser jogador era maior? Na realidade, eu não desisti do sonho. Eu continuei fazendo os cursinhos, né? Só que com o futebol, me prejudicava muito, tomava muito tempo, eu não tinha a mesma condição dos outros alunos, né? Então eu não dei, na realidade, eu não dei conta de passar no vestibular exatamente pela falta de tempo de estudo, né? Era complicado fazer isso na época. E nesses clubes do interior que você passou antes de chegar no Vila Nova, tem algum jogo marcante, um drible que você fez, que você lembra até hoje, que gera... Tem até alguma história engraçada, assim, que você lembra? Eu vou evidenciar um jogo que o Flamengo fez em Anápolis, no Jonas Duarte, com a presença do Garrincha. Então é o meu ídolo, né? O Garrincha, ponta direita, e o garoto, né? Começando. Então eu fui jogar contra o Garrincha, entendeu? E ele fez umas três jogadas, mais ou menos, porque ele já estava decadente, já estava um pouco obeso e tal, mas ainda era um grande jogador. Então fez algumas jogadas boas. Só que no jogo, eu tive a felicidade de ser o melhor jogador da partida. Então, no outro dia, surgiu no jornal o Anápolis, que é um jornal extinto, né? Quem foi ver Garrincha, viu o Fernandinho. Eu tenho até hoje guardado isso aí, dessa lembrança. Então, foi um momento muito importante pra mim. Então quer dizer que, além de ser um jogador que teve a chance de dividir um campo com o Pelé, você também dividiu com o Garrincha. Exatamente. Eu tive o privilégio de jogar contra o Garrincha. Do Pelé, eu fui meu colega de clube, né? Você também chegou a jogar contra o Pelé, Fernandinho, ou só a favor? Joguei contra o Pelé. Fiz um amistoso aqui em Goiânia contra o Pelé. Foi exatamente nesse amistoso que eu consegui me destacar naquele jogo. Porque, antigamente, só saía jogadores de Goiás, ou do interior do Brasil, se os times viessem fazer amistosos, né? Porque não jogava, não tinha televisão, não passava os lanços, não passava nada. Era só aquele canal 100 que a gente via no cinema, né? Então, quando eles vinham fazer os jogos, quem jogasse bem tinha a oportunidade de sair. Foi num desses jogos que eu me destaquei e fui convidado pra ir pro Santos. Bom, nós vamos encerrando este segundo bloco aqui do futebol de Goiás. Geliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, Rafael Bessa. Vamos encerrando esse bloco. Você fica agora com o quadro Enciclopédia do Futebol. e já deu pra perceber que tem muita história, não é mesmo, Fernandinho? É muita história, muita coisa boa. Então, no próximo bloco, nós vamos falar sobre o Vila Nova, combinado? Tudo bem. Então, tá bom. Estamos acompanhando aí uma entrevista especial nessa edição do Futebol de Goiás com o Fernandinho. E você fica com o quadro Enciclopédia do Futebol. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Além dos tradicionais estádios Pedro Ludovico Teixeira, o Olímpico e também o Antônio Ascioli, outro campo também recebia jogos de times goianienses na década de 40 do século passado. O Colégio Liceu de Goiás manteve um time de futebol justamente no início dos anos 40. A equipe dos estudantes mandava seus jogos no campo que ficava no pátio do estabelecimento de ensino. O Goiânia Esporte Clube chegou a atuar no local. Além do liceu, o time da empresa de construções gerais, ECG, também jogou no campo durante o Campeonato da Cidade de Goiânia de 1940. O local nunca recebeu um nome. Era conhecido apenas como Campo do Liceu. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Muito bem, estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Com um convidado todo especial. E nesse bloco, o assunto é Vila Nova. Gelieser Paulo. É isso aí, vamos começar agora neste bate-papo aqui com o Fernandinho. Contar um pouco dele, um pouco da história dele no Vila Nova Futebol Clube. Fernandinho, como que você recebeu aquela notícia de quando o Campinas iria se unir ao Vila Nova? Você chegou a pensar em não ir? Havia essa opção de ir ou não ir? Como que foi aquela transferência de alguns jogadores do Campinas para o Vila Nova em 1972? Já existia um vínculo do Anápolis com o Vila Nova. Quase que eu já teria feito uma negociação entre o Vila Nova e o Anápolis. Não deu certo na primeira tentativa, mas eu era apaixonado pelo Guilherme. Então, quando eu era garoto, eu ia no campo ver o Guilherme, né? Então, para mim, sair de Anápolis para vir para Goiânia era sair daqui de Goiânia para ir para São Paulo, Rio de Janeiro, né? E foi, esse era o meu sonho. Quando cheguei no Campinas, que foi evidenciada a possibilidade de a gente transferir para o Vila, que foi uma realização, foi uma realização muito grande. Porque eu vou te contar um lance aqui. Eu já tinha, nós tínhamos feito um amistoso contra o Cruzeiro. Anos antes de eu chegar no Vila, eu estava no Anápolis e fui emprestado para jogar contra o Cruzeiro. Do Tostão, do Seu Lopes, aquele pessoal que quase não jogava a bola, né? E me pegaram lá, emprestado, eu e o Paulo Choco. E nós íamos jogar aqui contra o Cruzeiro. Então, isso já fez aquele vínculo, né? Foi um jogo extraordinário, eles só ganharam acho que 2x0, porque não quiseram ganhar demais. Foi, você vê que... Mas, moço, eu vou te falar uma coisa para você, viu? Até a hora que eu volto no tempo, assim, fico imaginando ver jogar aquele pessoal. E ver o futebol de hoje tão marcado, tão difícil, né? Mas futebol assim mesmo, o tempo passa e tem tanta coisa para acontecer. Na verdade, você citou um personagem aí, assim, talvez aqui em Goiânia ele é pouco citado, mas lá em Anápolis é um jogador, assim, que tem muito nome lá ainda. Assim como você representa para a torcida do Vila, eu acho que ele representa um pouco disso para a torcida do Anápolis. O Paulo Choco, ele realmente foi esse craque que os anapolinos veneram até hoje? Ah, o Paulo Choco é extraordinário, né? Eles falam que jogador antigo tudo é extraordinário, mas não é, porque realmente o Paulo Choco... O Flamengo veio fazer uma partida, eu era menino ainda, contra o Anápolis. E jogou o Paulo Choco e meu tio. Os dois eram para ir para o Flamengo. Aí o meu tio, como não tinha muito aquele sonho de ser jogador de futebol, voltou para a Bahia e não foi. E o Paulo Choco foi para o Flamengo, foi nessa época que ele teve um grande momento, foi mais ou menos uma década de sucesso no Flamengo. O Paulo Choco foi muito bom jogador e hoje ainda está fazendo suas peladas ainda. O Paulo Choco é extraordinário. E você lembra, você chegou em 72, quase foi para o Vila Nova, do Anápolis para o Vila, acabou indo do Campinas para o Vila Nova. Como foi a chegada de vocês, sua, Paô e aquele tanto de jogador que foi do Campinas para o Vila? Paô, Tal, Mércio, Chicão, Carlos Alberto, foi um time praticamente completo. O Campinas só pegou acho que três ou quatro jogadores do Vila daquele tempo para complementar. Aí foi campeão em 73, aí depois houve as mudanças. Foi muito bom. Mas a chegada gerou algum tipo de rivalidade, ciúme? Nenhuma, nenhuma rivalidade. Nós fomos bem recebidos porque a torcedora do Vila já tinha uma tendência, uma ligação com o Campinas também. Então nós chegamos no Vila Nova, todos nós fomos muito bem recebidos. O torcedor do Vila é maravilhosa. E nesse início da sua trajetória no Vila Nova, o título de 73, que eu acho que o torcedor do Vila se orgulha muito, até por ter ganho na garra, na marra e na madrugada. Que história, o que é mais marcante desse título? É fenomenal. É a lembrança total, né? Você passa na cabeça tanta coisa boa, né? Tanto sofrimento. O pênalti sendo cobrado. A gente fazendo os gols que precisava fazer no primeiro tempo para empatar o jogo. Eu ser expulso, mas o Carlos Alberto, pelo cheirinho que foi o juiz da época, né? Expulsou eu o Carlos Alberto sem necessidade. Nós ficamos com nove homens, sida inflamada. Foi uma noite maravilhosa. Então isso não esqueça mais. Fernandinho, essa expulsão sua e do Carlos Alberto, assim, até hoje ela gera comentários, né? São daqueles lances que eu acho que serão eternizados. O juiz deu o pênalti ali. Primeiro, você acha que foi pênalti? É lógico que não, né? Eu fui para cima e o Carlos Alberto também, mas eu não cheguei nem a tocar no juiz. Eu fiquei de lado, assim. Lógico que a gente não estava elogiando ele, né? Porque você sempre foi tido como um jogador muito tranquilo, né? Inclusive, alguém diz assim, não, o Fernandinho jamais agrediria o ato. Ele falou que eu chutei ele. Então a argumentação que ele te deu, disse que você chutou ele. Foi por isso que a gente se expulsou. Eu queria agredir e tal, chutar de maneira nenhuma. Isso não aconteceu. Isso foi uma justificativa que ele teve, né? Para poder compensar a atitude que ele teve. Você acha que o cheirinho naquele jogo, assim, porque muitos comentam sobre aquilo, agora passado, assim, mais de 40 anos daquele jogo. Você acha, assim, que ele errou porque o árbitro erra? Ou ele errou porque, por exemplo, ele queria que o Goiás fosse campeão? Eu acho que ele errou porque o árbitro erra. Mas a influência que ele recebeu do Goiás foi muito grande, né? A pressão é muito forte. Influência psicológica. O Goiás tinha uma diretoria que trabalhava nos bastidores com muita inteligência. Você vê que nós somos campeões. Quem foi para o campeonato brasileiro foi quem? Foi o Goiás. As reuniões que houve na chácara, fazendo não sei de quem, da diretoria da CBF, que veio naquele momento e deu a possibilidade do Goiás se projetar. Que, no caso, seria a gente. Vinte e poucos anos o Goiás ficou. Por isso que teve esse crescimento. Não só pela oportunidade que eles tiveram, mas pela administração também muito boa do Goiás. Hoje a gente vê essa revolta. Em 73, os jogadores, diretoria do Vila, torcida, também ficaram revoltados com essa escolha? Ah, ficou. Já existia uma rivalidade, aumentou mais, né? Criou atrito e criou, às vezes, até raiva. Só que não chegava a extremos, né? Como acontece hoje. Nadir, você acha que em 73, assim, porque o Goiás e Vila, até ali, haviam decidido dois títulos anteriormente, né? 66, o Goiás tinha ganhado. 71, o Goiás tinha voltado a ganhar o título do Vila. Mas você acha, assim, que em 73, a gente pode dizer que é o início da rivalidade entre Goiás e Vila? A gente pode dizer, assim, que ali é que os dois partiram para caminhar, assim, como os rivais mais fortes um do outro? É, eu acredito que sim. É que foi o ponto culminante, né? A lei ferveu e acabou o Vila Nova chegando como campeão. É que isso aí, realmente, foi o princípio da grande rivalidade entre Vila e Goiás. Fernandinho, nesse primeiro momento que você chega ao Vila, o time era formado, basicamente, por jogadores do Campinas. Alguns remanescentes ali, como o Guilherme. O Bajoso também ainda estava no time, né? O Bajoso jogou um tempo. Assim, assim, que eles tinham vindo de Minas Gerais. Então, esse era um time. Já ali, já no final da década de 70, você, como já disse agora, já é um time por alguns remanescentes e os pratas da casa foram surgindo ao Vila. Esses times, eles tinham padrões de jogo iguais? Eles eram diferentes? Qual que eram as diferenças entre esse primeiro time ali do início da década de 70, quando você chegou ao Vila, e desse que depois, com você, na equipe, foi até o tricampeonato? É, existe uma diferença do que acontecia antes e hoje, né? Hoje, antigamente, se privilegiava mais a arte, né? E a técnica, e hoje é mais a força, a marcação. Isso, antigamente, o jogador era obrigado a fazer, porque a Tocida também exigia. Ela ia no campo pra vibrar, pra sair feliz, pra não ficar só sentada no cimento frio, não. É pra vibrar com as jogadas do Guilherme, que ele era desconcertante. As minhas jogadas, que eu imitava o Garrincha, procurava jogar no estilo Garrincha. Então, era uma vibração total. Hoje, você vai num dos estádios, você sentou e levanta, e pronto, vai embora. Antigamente, não, você vibrava, levantava, toda hora tinha jogadas bonitas. Isso era o que mais trazia pouco pro estádio. Fernandinho, tem uma história, e o tricampeonato, vamos dizer assim, que você participou, 77, 78, 79, tem alguma história que marca, assim, essa passagem, uma história engraçada de vocês, ou um jogo específico que gera polêmica, repercussão até hoje? Tem um fato que aconteceu, não lembro se foi 77, 78, não lembro que o Vila Nova ganhou do Itumbiara, né? E depois partiu pra decidir o título, não lembro exatamente como é que foi. Só sei que uma falta que era a favor do Itumbiara, essa falta foi invertida, foi passada pra o Vila Nova, o treinador que tá... não, o Nivaldo Dancuna, tocou a bola pro menino, e ele devolveu a bola em seguida, ele foi e fez o gol. Todo mundo avisando o juiz, o Bandeirinha correu, deu o gol, o juiz acabou confirmando. Que a força do Vila também era muito grande, né? Nessa época, se eu não me engano, o juiz era o Muniz Brandão, não era? Muniz Brandão. Que ficou, inclusive, com a carreira toda marcada, assim como o Márcio Rezende ficou por aquele erro, o não Márcio Rezende ficou por aquele erro Botafogo e Santos na final de 95, né? Acabou que o José Muniz Brandão também ficou com a carreira marcada por esse jogo aí. E esse jogo foi invado pelo seletivo para cobrar para o brasileiro. Ah, pelo seletivo, tem razão. Então são fatos que acontecem, que marcam, né? Que não deixa o povo esquecer. E daqui a pouco, aqui no Futebol de Goiás e Suas Histórias, nós vamos falar sobre sua passagem no Santos. Você jogou com o Pelé. Joguei com o privilégio, né? De jogar com o Rei. Então daqui a pouco você vai contar mais sobre essas histórias. Aqui no Futebol de Goiás e Suas Histórias, você fica com o quadro Biografia. Biografia. Os personagens da nossa história. Joaquim da Veiga Jardim carrega o status de grande nome da história do Goiânia Esporte Clube. Para medir o peso deste nome no seio alvinegro, basta lembrar que dos 14 estaduais conquistados, ele esteve presente em 12, seja em campo como treinador ou fora dele como dirigente. Por inúmeras vezes, Joaquim da Veiga Jardim assumiu o comando técnico do Goiânia. Hoje, seria impensável ver um dirigente comandando o time em campo, mas na história do Galo, este fato foi corriqueiro, quando seu patriarca estava envolvido. Além de ser o nome de peso na história do Goiânia, Joaquim ajudou a criar o Atlético Clube Goianiense em 1937. Ele era tido como uma raposa velha do futebol, e muito guerreiro. Não aceitava que seu time perdesse nem coletivo. Joaquim da Veiga Jardim morreu em junho de 2009, deixando a viúva Dona Jacira Brandão e quatro filhos. Futebol de Goiás e suas... Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias tem o oferecimento de tintas colatex. Pintando com arte a nossa atração neste domingo é Fernandinho. Fernandinho, além de receber esse apelido carinhoso, você tinha um outro apelido já dado pela imprensa? O Pequeno Polegar? Exatamente, né? O grande repórter, grande narrador, Edson Rodrigues, é que me presenteou com esse apelido de Pequeno Polegar. Pelo tamanho, pela velocidade. Pois é, a primeira vez, quando eu ouvi, eu falei assim, mas será que por que é Pequeno Polegar? E quando a gente chegou aqui na sua casa, eu já percebi que era pelo tamanho. Realmente, existe alguma coisa que justifica a outra, né? Mas é... Fizeram... Naquela época existia muito também... Era... Era... Concursos, né? E o Edson promovia esses concursos. O Ido do Futebol Groiano. Então, ele promoveu um que na época eu consegui ganhar esse título, né? Que na época ia disputar com o Linho, com o Tuíra, com as pessoas. Não era mole, não. Mato Cida do Vila era muito forte. Ela bateu pesado e eu consegui ganhar esse troféu, né? Esse título de o Ido do Futebol Goiano. E, assim, essa relação que o futebol tinha antigamente, não só por não ter... Por ser mais romântico, por... Muita gente tem esse saudosismo todo. Você acha que o fato do futebol ir perdendo com os jogadores rodando bastante, o torcedor não tendo a identificação... Porque vocês passavam... Décadas, né? Décadas. Jogando no mesmo clube. Por exemplo, você mesmo no Vila, você começou em 71 e foi em 72, em 80, quase 10 anos com a camisa do Vila. Essa sintonia, ela falta para o futebol de hoje? Falta. Porque hoje nós não temos ídolos. É raro o time que tem um ídolo. Uma pessoa que leva de público ao estádio. E a gente levava naquela época. O torcedor era apaixonado. Ia ver Guilherme, né? Ia ver Linco, Macalé. Ia ver Zé Teodoro também, que já é uma época mais recente. Mas também foram ídolos, né? Por exemplo, o Vila Nova hoje não tem um ídolo. Tem? Quem que é o ídolo do Vila Nova hoje, assim, que consegue levar alguém? Não consegue. O Goiás tem quem? E a briga na imprensa? De declarações, assim? Tinha muita, também, muita cutucada? Mas só ficava em declarações, né? Vias de fato não acontecia, não. Ficava só naquelas, nas preâmbulos, nas brincadeiras, né? Tentando motivar os clássicos. Essa era a verdade, essa. Fernandinho, no Goiás sempre se citava o nome do Tuíra, né? O Tuíra era um provocador nato, né? Por natureza. Quem no Vila, assim, que era o que ficava responsável por responder as provocações, as brincadeiras do Tuíra? É, o Luiz Dara era o principal, né? Porque a maneira dele, o jeito dele proceder, a índole forte, né? O Luiz Dara sempre foi um grande líder. O Roberto Oliveira foi um grande líder do Vila Nova. Existia outro mais antigamente, mas são já da última geração. Então, esses dois jogadores aí representavam essa raça, né? Do Vila Nova e sabia das respostas necessárias para os adversários. É verdade que nessa época, depois do clássico, era comum, às vezes, juntar as turmas. Por exemplo, tinha um Goiás de Vila, um Vila Atlético, um Atlético Goiás. Depois, aconteceu, por exemplo, de reunir seis, sete de cada um e ir para o mesmo local? Isso é uma... Acontecia, aconteceu Vila e Goiás uma vez, eu tive uma rixa com o Formigão, como é que eu lateral esquerdo, e, inclusive, ele foi expulso porque ele estava me agredindo, né? Acabou o jogo, nós ganhamos a partida. Quando eu vou passar em determinado local, está o Luiz Dara tomando cerveja com o Formigão. Então, são coisas que acontecem, mas ficava a briga, era só lá dentro de campo. Fora de campo, eu sou muito amigo do Macalé, do Tuíra, do Alexandre. Então, a gente tem uma relação muito boa. Você citou aí esse entreveiro com o Formigão e eu tive uma ideia, assim, queria saber de você qual foi o maior lateral esquerdo que você já enfrentou, porque tinha disso, né? Era o confronto do ponta-direita com o lateral esquerdo. Qual foi o maior, assim, que você teve mais dificuldade para driblar? Aqui em Goiás, foi o Cláudio lateral esquerdo do Goiás, aquela geração forte do Goiás. Jogador altamente técnico, não sei se vocês já ouviram falar, mas lateral esquerdo igual o Cláudio é difícil, porque ele sabia entrar, ele não entrava de vez, ele sabia segurar a hora certa, foi realmente o maior marcador que eu já tive. E o Cláudio jogava nas duas, né, Fernandinho? Teve um campeonato goiano que ele ganhou, ele jogou um turno na lateral, o outro na outra e foi eleito o melhor lateral. O melhor lateral, muito bom jogador. Tá, aí você teve um período no Vila e teve essa negociação com o Santos. Como que foi que aconteceu essa negociação quando você teve a oportunidade de ir lá jogar com o Pelé? Esse amistoso que eu já chamei atenção anteriormente, né, que o Santos veio fazer foi o destaque da partida. Aí o Calazans, que era o nosso diretor, diretor de futebol, o supervisor, o Seivo, era um cara bastante emblemático, inteligente, bem relacionado. Aí a gente estava fazendo um torneio no interior de São Paulo e ele falou, ó, você está vendido para o Santos. Aí eu fiquei doido, né, falei, não é possível. O Calazans, ele tinha uma fama de cascateiro, ele tinha... Ele era o problemático, era inteligente, sabia relacionado, tudo. Inclusive, ele foi o... ele é que proporcionou a minha ida, né, eu agradeço muito a ele. Mas eu estava vendido. Não sei quantos milhões, não lembro mais, já estou... Já passou o tempo, a gente não consegue nem localizar. Essa questão de valores, né. Eu fiquei na dúvida, falei, meu Deus do céu. Eu jogar no Santos com o Pelé, né, é possível, troço está errado. Isso foi quando? Isso foi em 73, 74, né, que foi uns dois meses antes que a gente estava fazendo um torneio. Aí, de lá mesmo, não vi nem Goiânia, lá... Já de lá mesmo eu já viajei passando, vendido. Eu estava vendido, uma soma muito alta. Ia salvar o Vila, que ia ser um dinheiro que ia fazer CT, aquele negócio todo. Aí eu cheguei no Santos, eu tinha até sofrido um entorce no tornozelo e fui fazer tratamento ali, enquanto esperava o dia para ter contato com a diretoria, né. Aí aconteceu que eles me chamaram, eu fui discutir as bases de contrato. Ele falou, não, meu amigo, você está aqui, o calazan te trouxe para fazer teste. Era um teste, rapaz, e eu tive que me virar, viu. E estava eu e estava o Zé Antônio também, que era um centroavante. Então eu tive que me virar, porque seria uma coisa mais negativa do mundo eu voltar para Goiânia, né, depois de uma fracassada tentativa no Santos. E eu fui fazer esse treinamento, o jogo era Santos e Corinthians, sexta-feira. E a gente foi fazer o treino apronto, final, o coletivo apronto, né, e eu no time de baixo. E eu chamei o Zé, falei, ó Zé, o negócio é o seguinte, o negócio nosso aqui é impresso. Se a gente não mostrar futebol no treino, eles vão devolver a gente. Aí você me acompanha, ele aqui no Vila sabia onde é que eu ia, onde é que eu cruzava, tudo, né. Você me acompanha que vai ter a oportunidade, é essa. E começou o treino, Pelé fez um, aí eu fui na linha de fundo, bati, o Zé Antônio empatou o jogo. Aí no segundo, o Zé Antônio fez dois a um, ganhamos o coletivo apronto, o Zé Antônio fez dois gols. Eu, todos os dois gols, eu cruzei. No dia, saiu no Jornal dos Esportes, Zé Antônio, solução de gol no Santos. Realmente ele foi um grande jogador na época, fez com que eu e ele ficassem por empréstimo no Santos. Essa foi a grande história, né rapaz. Mas isso, eu até agradeço o Calasanzo, porque ele acabou me proporcionando o privilégio de conviver com o Pelé, de participar. Como que era o Pelé? Pelé era extraordinário, pessoa humilde, altamente profissional. Fiquei várias vezes à noite, acendeu os refletores, pra gente cruzar a bola pra ele, fazer treinamento, sabe. Ele era um profissional de alto nível. Além de ser bom, ele treinava mais? Ele treinava mais. Ele mandava acender as luzes do estádio pra ficar treinando. Aí a gente falava, Fernandinho, fica aí, você, fulano de tal, pra gente treinar aqui. Só que era treinamento que ia refletir nos jogos. Eu cansei de cruzar a bola no peito dele naquela época, ele levantava o braço, ele sabia onde ele tava, emitia a bola, ele sabia fazer com a bola, né. Ele é extraordinário. Treinamento é importante no jogador. E como que era essa reta final da carreira dele no Santos, né. Ele foi extraordinário como foi, fez mais de 1.200 gols. Como que vocês sentiam ele ali, jogando naqueles últimos jogos pelo Santos? Era diferente? Ele procurava se aperfeiçoar mais ainda do que ele já tinha na capacidade intelectual dele. Ele era fora de série, mas ele treinava muito. E ele tinha, eu lembro que a gente tava conversando uma vez, ele falou, ó, Bartinho, eu vou, eu vou, ele falava assim, eu vou ganhar dinheiro agora. Porque até então, ele era rico, né. Depois, quando ele foi pro Cosmos, ele passou a ganhar dinheiro. Aí ele falou, eu vou ganhar dinheiro agora, depois que eu saí do Santos. Foi na época que ele se transferiu lá pro Cosmos e começou a fazer carreira. Mas então, nada, nada, eu não vejo nada que vá prejudicar a carreira do Pelé. Eu fico triste quando vejo alguém falar mal do Pelé, porque eu não consegui ver nada de errado nele. Fernandinho, duas questões, assim, né, envolvendo o Pelé. Uma, você viu o Pelé jogar, inclusive jogou pra ele, cruzou bola pra ele. E pouquíssimas pessoas no mundo tiveram esse privilégio. E você, mais recentemente, com certeza você viu o Maradona jogar também, né. Porque o Maradona, assim, nem pela televisão, jogou aqui em Goiânia também, na Copa América de 1989. Você viu ele. Você acha que cabe essa comparação que os argentinos e algumas pessoas do mundo tentam fazer entre esses dois personagens do futebol mundial, o Pelé e o Maradona? Pelé é único. Dificilmente vai aparecer uma pessoa completa igual o Pelé. Pelé era que abseava muito bem, chutava com a perna esquerda, lógico. Uma de cada vez, a perna direita, né. Tinha uma arrancada extraordinária o Pelé. Não tinha o Maradona, era um grande jogador, foi, mas era incompleto. Ele não tinha, ele não cabeceava, ele chutava com a direita. Ele tinha seus defeitos, né, que ninguém sabe até que ponto isso ajudou. Então, eu acho o seguinte, que igual o Pelé, dificilmente vai aparecer. Fernandinho, a gente vai encerrando essa edição do Futebol de Goiás e suas histórias, agradecendo a sua atenção, a oportunidade que você dá a nós e a todos os nossos ouvintes de poder ouvir e contar todas essas histórias. O que você tem feito hoje da vida? É, hoje eu trabalho no Arroz Cristal, sou representante, faço representação de algumas redes e tenho o privilégio de trabalhar numa empresa maravilhosa. Eu falo que eu sou um cara privilegiado, porque eu joguei no Santos, joguei no Vila e trabalho no Arroz Cristal. Realmente, eu tenho que agradecer a Deus, né, e ao povo goiano, ao torcedor, esse pessoal que me deu apoio, que me dá até hoje. Todo lugar que eu chego, eu sou bem, bem quisto, bem amparado, isso me favorece bastante. E quando você chega pra vender, o pessoal reconhece? Reconhece. Já chegou até isso? Reconhece, o pessoal, tudo me conhece. Se não me reconhece, eu falo, ó, sou irmão do Zé Teodoro, aí, Gilson Bonfim. Você vende como o Hugo Fernando ou como o Fernandinho, o vendedor? Como o Fernandinho. É, Fernandinho, eu fiz questão de colocar, não quero mudar, não. Você tem mais clientes colorado ou esmeraldino hoje em dia? De todos os mesmos, eu mudo até de clubes, se for o caso, pra vender, viu? Fernandinho, muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação. As histórias são muitas e a gente quer voltar mais vezes pra contar muitas histórias sobre sua carreira e sobre o futebol goiano. Muito obrigado. É um prazer muito grande, foi um prazer muito grande, viu? Ficar, é, receber vocês e sempre que vocês quiserem, nós estamos aqui, eu e o Zé, estamos sempre dispostos a colocar, né? A seu dispor aí, as antigas histórias, as novas histórias, né? Porque o futebol vive de recordação também. Nós vivemos o hoje, mas o passado é muito importante. Aí, vamos agradecer mais uma vez a presença do Fernandinho, um programaço deste domingo. E pra finalizar com chave de ouro, vamos com o quadro Museu do Gol. É hora de vidrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do espectáculo. Oito minutos, o clássico do ano vai sair, pode marcar a ponta, tira, gol! É hora de Museu do Gol. O meu time é a alegria da cidade. No dia 15 de julho de 1973, Goiás e Vila Nova se enfrentaram no Estádio Olímpico pela terceira rodada do segundo turno do campeonato goiano. Os esmeraldinos abriram o placar. No entanto, o Tigre mostrou sua força e virou o jogo para 5 a 2. O gol da virada, o segundo, colorado, foi marcado por Fernandinho. O locutor Jurandir Santos descreveu o lance assim. Ajeitou, cruzou para a entrada de área e ele fica com a bola dominada. Tenta driblar dentro da área. Conseguiu, Fernandinho vai em cima, pega a bola, atenção, olha o ganho, agitou, gol! Gol! Fernandinho, pantero direito, uma domingada do Emílio, brincou dentro da área. Fernandinho roubou-lhe a carteira, meteu a perna esquerda e lucrando o esquerdo, meu quero, Oliveira. Fernandinho, foi gol do Emílio, meu caro amigo Jurandir. Eu digo assim porque ele teve condições de limpar a área. Brincou, tentou driblar, Fernandinho roubou-lhe o balão e jogou no canto esquerdo o baixo de Lumumba, sem condição para o arqueiro. Agora, nova festa ao Virubra, dois para o Vila, um para o Goiás. E fica por aqui a edição de número 23 do programa Futebol de Goiás e Suas Histórias. Abraçando Bruno Rezende, Neila Maria e Welton Machado, sempre ligados aqui na AM 730, todo domingo. E em nossa fanpage no Facebook, agradecemos também ao Valdeir e toda a família Colatex pelo apoio ao futebol de Goiás e Suas Histórias. Tenha um bom domingo e até o próximo final de semana. Futebol de Goiás e Suas Histórias.